Por isso só, a sua pergunta é Maurício, nós estamos ligados a sua câmera? Sim. Não estamos? Sim. Nós três? Nós três. Já? Sim. Sim. Está no site, a gente está gravando aqui. Está aqui, mas o João Henrique está na escrita? Ah, não, 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 essa parte, só se eles abrirem a internet, nossa página, aí sim. Bem, boa tarde a todos. Quero que o ministro de Minas palavras seja de agradecimento de vocês estarem aqui, nos prestigiando nessa iniciativa que para o sindicato é muito importante, que é esse ciclo de conferências, palestras, debates que nós estamos levando aqui no nosso sindicato. Hoje nós temos um tema que nos é muito caro e que tem um significado muito importante também para o nosso sindicato, que é a aposentadoria especial. E para falar sobre isso, nós tivemos a felicidade de sermos atendidos no convite que foi feito a advogada Renata Trindade, que também integra o escritório Pita Machado Advogados, que é quem presta consultoria ao nosso sindicato. A advogada Renata Trindade é assessora jurídica de entidades sindicais, de servidores públicos e trabalhadores, onde se destaca a Federação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal do Ministério Público da União, a FEMAJUF, o Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal de Santa Catarina, a SintraJusk, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, a SintraJusk, e o Sindicato dos Professores das Universidades Federal de Santa Catarina, a nossa querida Cusco Sindical. Ela é formada em direito, obviamente, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e tem a sua experiência na docência em audição de pública no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Com a questão de produção dos nossos trabalhos, a expectativa é que a apresentação dela demore uns 45 minutos, e ela preferia que nós não interrompêssemos durante a apresentação, deixássemos as perguntas para o final, que poderão ser feitas oralmente, com toda a tranquilidade, com toda a familiaridade que nós podemos conduzir. E, antes de passar a palavra à nossa palestrante, eu só queria fazer mais uma pergunta para vocês no seguinte, que vocês, se vocês tiverem alguma sugestão de palestras para esse nosso ciclo, que nós desenvolvemos aqui na Pusco, nós ficaremos muito gratos de receber essas sugestões, porque gostaríamos também que esses conteúdos discutidos aqui tivessem também o nascedor nas necessidades, expectativas, nas vontades de vocês. E até faço um outro apelo. Isso no meu tempo de professor também era assim. Às vezes vocês recebem um visitante aqui na universidade, e que seria muito fácil até que ele ascendesse a um convite nosso de vir aqui fazer uma palestra na Pusco durante a permanência dele aqui na nossa instituição. Entre em contato conosco para que a gente aproveite, e multiplicasse essa experiência de professores, às vezes, que têm tanto a nos dizer, tanto a nos ensinar, e nós gostaríamos tanto de ouvir-nos e que passam despercebidos, porque a gente não dá esse espaço para eles. Então, eu quero enfatizar que o nosso sindicato gostaria de receber esses professores numa atividade paralela àquilo que às vezes eles vieram fazer aqui na nossa instituição, na nossa universidade, e pudéssemos assim enriquecer ainda mais esse nosso propósito do ciclo de palestras mensais que nós temos aqui no nosso sindicato. Insisto nos meus agradecimentos pela presença de vocês, e faço votos que nós teremos uma tarde extremamente proveitosa, e saímos daqui depois com o sentimento de que valeu a pena. Pessoal, eu queria inicialmente agradecer o convite da busca sindical para ministrar essa palestra, que é uma grande honra estar na presença de uma plateia tão qualificada quanto os senhores. agradecer a presença de todo mundo, é muito importante ver a participação da categoria nos eventos promovidos pelo sindicato. Se vocês preferem tocar de sentada, em pé, até para a filmagem é melhor. Posso falar sentada? Então, pessoal, na verdade, o objetivo dessa palestra, na verdade, o objetivo desse encontro, pelo menos o meu objetivo pessoal com isso, é muito mais de uma conversa aproximada com os senhores a respeito do tema, da temática da aposentadoria especial, trazendo para um público maior aquilo que eu já venho conversado com os servidores nos atendimentos pessoais que têm sido realizados na assessoria jurídica às terças e quartas-feiras, nos plantões na universidade. Muitos professores já foram atendidos de forma individualizada e eu gostaria de trazer as preocupações trazidas por esses professores e as orientações que eu tenho dado de uma forma mais extensa e atingindo um público mais amplo. Até porque a aposentadoria especial é um assunto de interesse de muitas pessoas que trabalham dentro da universidade. O mais importante de tudo, é um tema que sofreu uma alteração de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal muito recentemente e aí é que está, eu acredito, a grande importância dessa conversa que nós vamos ter hoje. Vamos lá. Pessoal, onde é que está prevista, onde é que se encontra previsto o direito à aposentadoria especial do servidor público? Na Constituição Federal. Artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, é ele que confere esse direito dos servidores públicos. Em que consiste essa aposentadoria especial? A aposentadoria especial nada mais é do que uma aposentadoria antecipada, que permite aos servidores que exerceram suas atividades em condições insalubres e em perigo à sua vida, que se aposentem de forma antecipada, justamente como, primeiro, para que o trabalho desse servidor não se estenda por mais anos nessas condições que não são agradáveis à saúde, e, em segundo lugar, como uma própria retribuição e reconhecimento de que os servidores, de certa forma, doaram a sua saúde para a administração pública, que, ao fim e ao cabo, é exatamente isso que acontece. Então, a previsão legal constitucional, artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. Qual é o grande problema aqui? O artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, remete o exercício do direito à aposentadoria especial a uma lei complementar. O capítulo, a cabeça do artigo 40, fala nos termos definidos em leis complementares. E aí se pergunta, essa lei complementar alguma vez foi editada pelo Poder Legislativo? Não. Essa norma nunca foi editada. Então, embora o servidor, desde a emenda constitucional 47, tenha reconhecido o direito à aposentadoria especial, esse direito ficou absolutamente engessado pela falta de lei complementar correspondente, está editada pelo Poder Legislativo. Bom, por essa razão, as instituições, as entidades, os sindicatos, país afora, começaram a ajuizar o que a gente chama de mandado de injunção, esse remédio constitucional chamado de mandado de injunção. Para que serve o mandado de injunção? É justamente o remédio previsto no ordenamento jurídico brasileiro para os casos em que um direito encontra-se engessado pela falta de edição de uma norma. Exatamente o que acontecia com a aposentadoria especial de servidores públicos. E aí, pipocaram ao longo do país esses mandados de injunção, pedindo que o Supremo Tribunal Federal, primeiro, reconhecesse que o Poder Legislativo estava em atraso na edição dessa lei, e em segundo lugar, pedindo uma solução. E aí, Supremo Tribunal Federal, nós, servidores públicos, temos o direito de aposentadoria especial, e o que que tu, como guardião da Constituição, vai fazer com relação a isso, já que nós não estamos vendo o nosso direito efetivado. E aí, o Supremo Tribunal Federal, esses mandados de injunção surgiram assim, um atrás do outro, foi uma chuva de mandado de injunção. E o Supremo Tribunal Federal começou a decidir esses mandados de injunção, através do seu pleno, ele consolidou o seu entendimento a respeito desses mandados de injunção, estabeleceu um formato de decisão, e essa mesma decisão foi reproduzida nos mais diversos mandados de injunção, em decisões emitidas pelos ministros relatores, não mais necessariamente pelo Tribunal Federal. Como decidiu o STF nesses mandados de injunção? Quando o STF começou a analisar esses remédios constitucionais, ele começou a decidir dois pontos. Em primeiro lugar, o STF reconhecia a demora do Poder Judiciário em editar a lei complementar, então, reconhecimento da mora legislativa, e em segundo lugar, dizer o seguinte, até que seja editada essa lei complementar específica dos servidores públicos, que se aplique à lei dos trabalhadores da iniciativa privada, que, ao contrário dos servidores públicos, já tinham legislação infraconstitucional própria, regulamentando o direito à aposentadoria especial. Aliás, já tinha há muitos anos, que é a lei 8213, tá? Então, em resumo, o Supremo Tribunal Federal disse, reconheça a mora legislativa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, até que venha a lei específica, manda aplicar a lei dos trabalhadores, a lei 8213. Bom, então, o Supremo Tribunal Federal estendeu aos servidores públicos a regulamentação pertinente aos trabalhadores. Bom, e o que diz a regulamentação dos trabalhadores? O artigo 57 da lei 8213 é justamente o artigo que trata, que prevê especificamente direito à aposentadoria especial. O artigo 57 da lei 8213, na verdade, ele prevê dois direitos aos trabalhadores, e agora, segundo a decisão do Supremo, é sensíveis também aos servidores. Primeiro, o direito à aposentadoria especial propriamente dita, ou seja, a aposentadoria antecipada, ou seja, o servidor que tem 25 anos naquelas atividades insalubres ou periculosas tem direito a se aposentar antecipadamente, não mais com 30 ou com 35, e sim com 25 anos. Então, primeiro, seria o direito à aposentadoria antecipada, ou aposentadoria especial, propriamente dita. Em segundo lugar, reconhece também o direito à conversão desse tempo especial em tempo comum, ou seja, pega o número de dias que se tem elaborados em tempo especial, se utiliza o fator multiplicador, também chamado de fator de conversão, para as mulheres 1,2 e para os homens 1,4, e faz essa multiplicação, pega o número de dias, utiliza o multiplicador, e ao final o resultado é o seu número de dias, é o tempo que vai ser averbado no regime comum. Então, em regra, em resumo, dois direitos, primeiro, o direito à aposentadoria especial, propriamente dito, segundo, o direito à conversão do tempo especial em tempo comum. Quem, em regra, se valia da conversão do tempo especial em tempo comum? O pessoal que não tinha, que tinha menos do que os 25 anos, ou seja, não queria, não poderia se aposentar antecipadamente, por exemplo, tinha 10 anos em atividades periculosas ou insalubres, e aí pedia a conversão desses 10 anos que tinha de tempo especial no tempo comum. Às vezes, o servidor trabalhou por muitos anos em atividade insalubre ou periculosa, depois se afastou do laboratório, se afasta da pesquisa, começa somente a administrar atividades na sala de aula, ou acaba envergando por uma atividade realmente administrativa, e faz o quê? Com todos aqueles anos anteriores que laborou, em contato com aquelas substâncias, em contato com aqueles agentes. A verba, né, transforma aquele tempo especial em um tempo comum com o fator de conversão e a verba. Então, em resumo, lei dos trabalhadores prevê ambos os direitos, ambos os direitos, aposentadoria especial em conversão. Em razão dessas decisões do STF, que previam a aplicação da lei da iniciativa privada, a administração pública, aí mais especificamente, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da Previdência Social, começaram a editar normativas. Para quê? Para instruir a administração pública de como ela devia reagir diante dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ela acabava regulamentando, ensinando a administração pública o que fazer com aquelas decisões judiciais que a administração pública estava sofrendo. Bom, três instruções normativas que são de relevância para a aposentadoria especial. Primeiro, orientação normativa número 6 de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A seguir, veio a instrução normativa 1 de 2010, aí do Ministério da Previdência Social. E depois, a orientação normativa número 10 de 2010, também do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão que revoga aquela primeira instrução normativa. Eu vou entrar na minúcia dessas instruções normativas. O que que para nós interessa? Que todas essas instruções normativas, sejam as revogadas, sejam as não revogadas, previam também, assim como a legislação dos trabalhadores, ambos os direitos. O sentadoria especial e conversão do tempo especial em tempo comum. Então, ela garantia os servidores públicos na mesma forma do que a lei dos trabalhadores, ambos os direitos. Bom, o que acontece? A administração pública, ela passou a se fiar, ou a olhar, e a respeitar e observar essas instruções normativas, porque afinal, vinham de seus respectivos ministérios. Com fundamento nessas instruções normativas, tanto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quanto do Ministério da Previdência Social, é que as administrações das universidades, ao longo do país, começaram a deferir os pedidos de aposentadoria especial para os servidores que estavam abrangidos nos mandados de junção. Pessoal, eu vou dar um exemplo, como que as universidades começaram a implantar esse direito? Como as universidades que eram, cujos servidores estavam albergados por mandados de junção, começaram a efetivar esse direito? Cada universidade agiu de uma forma, tá? Dentro da sua discricionariedade administrativa, cada universidade começou a agir de uma forma, respeitando essas instruções normativas, mas o modus operandi da universidade é ato discricionário dela, tá? Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria, que nós temos notícias, simplesmente, por ato administrativo da reitoria, diz assim, quem tem mais de 25 anos tem direito à aposentadoria, quem tem menos de 25 anos, conversa, tem um especial no tempo comum, nenhum servidor precisou pedir. A própria administração pública, por ato voluntário, deferiu. Deferiu para todos os servidores, já verbou, nenhum servidor precisou fazer requerimento administrativo. É exceção, gente, é exceção. A maioria das universidades ao longo do país estavam exigindo, assim como a Universidade Federal de Santa Catarina, requerimento administrativo expresso dos seus servidores, tá? Então, assim, a realidade de Santa Maria é uma realidade ideal, né? Mas, realmente, não foi o que aconteceu na maioria das universidades. Mas, de qualquer forma, as universidades, demorando ou não demorando, na tramitação desses processos, demorando ou não demorando para deferir, ao fim e ao cabo, estavam reconhecendo, estavam referindo os pedidos administrativos, tanto de aposentadoria especial, quanto de conversão no tempo especial em tempo comum. Só que eu quero fazer um parênteses, que eu referi ambos os direitos, né? Que tanto as instruções normativas quanto a lei aplicavam aos trabalhadores prevedores de direitos, aposentadoria especial e a conversão do tempo especial em tempo comum. Queria explicar um pouquinho como é que é feita essa conversão, tá? A lei dos trabalhadores, ela remete ao decreto 3048 de 99, tá? 3048 de 99, que é justamente o decreto que estabelece a forma como vai ser realizada essa conversão. Então, é o seguinte, pra homens, o fator multiplicador é de 1,4, pra mulheres, o fator multiplicador é de 1,2, tá? Mulheres aí sempre com essa preferência em termos de aposentadoria, né? Como dizem, as mulheres vivem mais, mas podem se aposentar com menos anos, né? Mas, enfim, é um benefício que o direito previdenciário sempre reconhece se a redução do tempo é pras mulheres. Bom, pessoal, esse fator de conversão de 1,4 pra homens e de 1,2 pras mulheres, ele resulta da divisão dos 35 anos previstos pros homens sobre os 25 pras mulheres dos 30 sobre os 25, tá? Por que que o fator divisor é 25 anos e não 20 ou 15? Alguns poderiam perguntar, ah, doutora Renata, por que que vocês afirmam que a aposentadoria especial ela se dá com 25 anos se a lei dos trabalhadores prevê 15, 20 ou 25? Por que que eu não posso me aposentar com 15? Ou como eu faço pra me aposentar com 15? Como eu faço pra me aposentar com 20? De fato, a lei dos trabalhadores prevê 15, 20 ou 25 anos. Por que que a gente só fala em 25 anos? Porque a lei ela é muito clara. Pra se aposentar com 20 anos só se for trabalhador exposto ao agente asbesto e eu gostaria de saber se tem alguém da química pra me esclarecer que diabo de agente é esse? Porque eu não faço a menor ideia do que que é. Então, assim, 20 anos exclusivamente aos trabalhadores expostos ao agente asbesto ou trabalhadores em mineração subterrânea afastados das frentes de produção. Ninguém aqui trabalha em mineração subterrânea, né? E com 15 anos trabalhadores em mineração subterrânea em frentes de produção. Então, as possibilidades de aposentadoria aos 15 e aos 20 anos são extremamente taxativas. 15 anos uma possibilidade e 20 anos duas por isso que a gente afirma de forma genérica que a aposentadoria especial do servidor público ela vai se dar aos 25 anos que seria aplicável a todos os demais casos. Fechando o meu parênteses aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, até aí, até esse momento eu fiz um relato da realidade legislativa, normativa e também da realidade prática, né? De como esse direito vinha sendo implementado ano a ano das universidades. Agora começa o problema. agora começa a mudança de posicionamento da STF, tá? Que é bastante recente. Eu faço questão de informar isso para todas as pessoas que nos procuram individualmente lá nos plantões e acho de extrema importância que todos aqui que certamente são interessados na aposentadoria especial tenham conhecimento porque realmente é uma mudança muito recente no posicionamento da STF sobre os mandatos de unção e aposentadoria especial. Vamos lá. Relembrando, gente, como é que o Supremo Tribunal Federal vinha decidindo até então? Primeiro, reconheça a maior legislativa, ou seja, o Poder Legislativo ainda não editou a lei complementar, logo o direito dos servidores públicos permanece ingressado. Em segundo lugar, até que sobreveja a lei complementar, aplica a lei dos trabalhadores. Mas a decisão do STF foi assim, aplique-se a lei 82.13, aplique-se a lei do regime geral de previdência social. Bom, como a lei previa os dois direitos, aposentadoria especial e conversão do tempo especial em tempo comum, se entendeu, não só nós, não só nós operários do direito, não só nós servidores públicos, como também a própria administração pública entendeu que automaticamente o STF estava concedendo e também reconhecendo ambos os direitos, uma vez, manda a vitória a lei 82.13, a lei 82.13 prevê dois direitos, aplica-se os dois direitos aos trabalhadores. O que que acontece? Num posicionamento inaugurado pela ministra Carmen Lúcia, do STF, eles começaram a fazer o entendimento restritivo do direito dos servidores. Bom, o STF tem adotado o seguinte sentido, pela impossibilidade pela impossibilidade de assegurar a conversão do tempo especial aos servidores públicos. Ou seja, atualmente, o STF não mais reconhece a possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum, mas exclusivamente o direito à aposentadoria especial. Ou seja, daqueles dois direitos que eu havia referido, que são previstos na lei 82.13 e que se encontram previstos nas regulamentações nas regulamentações do Ministério do Plano de Avento Orçamento e Gestão e do Ministério da Previdência, agora o STF se conhece primeiro, que é o direito à aposentadoria antecipada, que é a aposentadoria especial propriamente dita. Quais são os argumentos do STF? Aliás, argumentos inicialmente trazidos pela ministra Carmen Lúcia, combatidos com grande ênfase pelo ministro Marco Aurélio, o debate deles nesses julgamentos têm sido realmente ferrenho, a ministra Carmen Lúcia afirmando pela impossibilidade de concessão de ambos os direitos e o ministro Marco Aurélio dizendo que os servidores têm direitos sim, tanto a aposentadoria especial quanto a confersão, os demais ministros acabaram acompanhando o entendimento da ministra Carmen Lúcia e por essa razão já se pode afirmar que é um entendimento consolidado no STF a respeito disso, tá? Quais são os argumentos que são trazidos pelo STF nesse novo entendimento? Primeiro, não cabimento do mandado de injunção. O que eles entendem? Que não cabe mandado de injunção se o servidor ainda não completou o tempo para a aposentadoria especial. Explicar para vocês por que esse entendimento. Na verdade, é o seguinte, a Constituição Federal estabelece que o mandado de injunção é cabível nos casos em que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício de um direito inerente à cidadania, à soberania e à nacionalidade. Faz aposentadoria especial seria um direito inerente à cidadania, tá? Bom, eles diziam o seguinte, se o servidor ainda não completou o tempo para a aposentadoria especial, ele ainda não tem direito violado, logo, incabível mandar de injunção. Então, assim, em primeiro lugar, seria um argumento de ordem processual ou procedimental, ok? Então, assim, não cabe mandar de injunção por quê? Porque o servidor ainda não tem direito, se ele não tem 25 anos, se ele não tem direito à aposentadoria especial, não há direito violado, não cabe mandar de injunção, ponto. Segundo lugar, falta, e aí que é o argumento mais pesado, falta de previsão constitucional. Eles dizem o seguinte, que a Constituição Federal, assegura aos servidores públicos o direito à aposentadoria especial e não o direito à conversão do tempo especial em tempo comum. Eu vou ler para vocês o capto do, o capto no parágrafo 4º do artigo 40, que é onde há previsão. O parágrafo 4º diz o seguinte, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata esse artigo, ressalvados nos servos definidos em reis complementares, os casos servidores, portadores de deficiência, que exerçam atividades de risco e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Vocês veem que a redação do parágrafo 4º fala de concessão de aposentadoria. Então, a ministra da Moussa, acompanhada dos demais ministros do STF, entendem que a Constituição prevê para os servidores públicos apenas o direito à aposentadoria especial e não, assim como aos trabalhadores, o direito tanto à aposentadoria especial quanto à conversão do tempo especial em tempo comum. Nós, evidentemente, assim como o ministro Marco Aurélio, digo assim, nós advogados das categorias, acredito em forma uniforme, entendemos que esse é um entendimento completamente equivocado. Na medida em que o direito à conversão do tempo especial em tempo comum, nada mais é do que uma decorrência lógica do direito à aposentadoria especial. Ora, se eu sou um servidor exercir minhas atividades em contato com mergulho, enfim, seja lá a gente que for durante anos, eu risco de ter câncer, de ter as mais diversas doenças respiratórias, doenças de pele, etc, etc. Aqui é dizer, então, que se eu tenho 24 anos e 5 meses e eu não fechei os 25, eu não faço nada com o meu tempo, eu não posso fazer absolutamente nada com isso. Então, assim, é uma decorrência lógica que o direito à conversão do tempo social em tempo comum advém diretamente do direito à aposentadoria especial e, na verdade, ele não precisaria estar exposto no artigo, na verdade, que ele é uma decorrência lógica. Infelizmente, os ministros supremos entendem que não, que o artigo seria expresso no sentido de que isso haveria o direito à aposentadoria especial em não a conversão. Terceiro argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Vedação à contagem de tempo ficto. Ele diz o seguinte, que além de não haver previsão expressa na Constituição, ainda por cima, essa conversão do tempo especial em tempo comum seria vedada no serviço público diante do dispositivo constitucional que veda no âmbito do serviço público a contagem de tempo ficto, que seria o artigo 40, parágrafo décimo da Constituição, que diz o seguinte, a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo e de contribuição ficto. Então, o STF entende que, inclusive, não só não há previsão, como há expressa vedação para o caso dos servidores públicos. Bom, além disso, não bastasse. O STF também tem implicado com os requisitos de admissibilidade de novos mandados de junção. É que eu faço um parênteses até caso alguém conheça pessoas que pertencem à categoria, mas que não são associados à entidade, o que acontece? A administração pública só reconhece a validade do mandado de junção para as pessoas que comprovem a filiação à instituição que é a autora do mandado de junção. Então, aqui, nos pedidos administrativos sempre se junta a certidão de filiação com o sindicato. O que acontece? As pessoas que não estão filiadas à entidade muitas vezes buscam assessorias jurídicas para fazer mandados de junção individuais. O que está acontecendo? A administração pública está endurecendo também os requisitos de admissibilidade desses mandados de junção individuais. Ela está exigindo comprovação de apresentação de requerimento administrativo prévio e o indeferimento do benefício pela administração pública. Então, assim, eles não estão mais aceitando simplesmente o servidor fazer a petição do personal advogado e fazer a petição de mandado de junção protocolar e ter reconhecido a morada legislativa e etc, etc. Não. Ele está exigindo que inicialmente se esgote a instância administrativa para que então se busque a tutela do Poder Judiciário. Embora haja previsão constitucional de que o acesso à justiça é livre e que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tu não precisa esgotar as vias administrativas para só então buscar o Poder Judiciário. Nós bem sabemos da realidade. Os processos administrativos muitas vezes demoram anos para a gente ter uma decisão judicial. Anos, não são meses, muitas vezes demoram anos a depender da possibilidade de recursos que se tem. Logo, seria absolutamente ilógico que o Poder Judiciário só permitisse o seu acesso, o acesso a ele, acesso às instâncias judiciais depois de esgotados as instâncias administrativas. O STF parece estar se esquecendo disso nessas decisões. Na verdade, não é se esquecendo a justificativa que eles dão para exigir tanto requerimento administrativo quanto a prova do indeferimento seria de que não haveria, na verdade, deve-se comprovar justamente o interesse violado. Aquilo que lá no início eles afirmam no entendimento anterior não cabe mandar de injunção porque não haveria direito violado, direito à aposentadoria violado. Logo nesses casos, nos mandados de injunção individuais, eles estão pedindo que o JDP plano comprove que tentou exercer o direito e que teve o direito negado. Que tinha o direito, tentou exercer e teve ele negado pela administração. E para os novos mandados de injunção coletivos, o que não é o nosso caso, ainda bem, que não é, depois eu vou explicar para todo mundo o porquê, mas para os casos dos novos mandados de injunção coletivo, ou seja, para aquelas entidades que ainda não ajuizaram os seus mandados de injunção, o STF está exigindo que o sindicato, ele não está mais permitindo a substituição processual ampla. O sindicato é autor da ação sem indicar quem são os substituídos, ou seja, simplesmente estou substituindo a minha categoria de forma ampla, né? Eles não estão mais aceitando essa forma de substituição. Eles estão exigindo que o sindicato identifique os nomes, os cargos e as funções dos servidores a serem beneficiados. Então, imagina o trabalho dos sindicatos que ainda não tem o mandado de injunção, tem que pegar com a universidade a lista de cada servidor, onde está lotado, todos os servidores que teriam o direito aposentador especial, para só então, após feito todo esse levantamento, poder propor o seu respectivo mandado de injunção. pessoal, não bastasse isso, bom, não bastasse isso, até esse momento a situação estava ruim, a situação estava ruim, o STF mudou o posicionamento, trouxe essa limitação que até então não se tinha visto em lugar nenhum, as decisões anteriores do STF eram genéricas, as decisões, as instruções normativas da administração pública reconheciam os direitos, os trabalhadores previam os direitos, veio o STF e limitou. Mas até então a gente não tinha um problema concreto, por quê? Porque aquelas instruções normativas que eu referi antes não foram revisadas e ainda hoje não foram revisadas, ou seja, permanecem reconhecendo os dois direitos. Para onde a administração das universidades olha? Para as instruções normativas, na verdade, eu olho para quem? Eu olho para o meu ministério, eu olho para o STF, eu sou poder executivo, eu olho para as normativas do Poder Executivo. Por essa razão, as universidades continuaram e continuam deferindo os pedidos de aposentadoria especial e aí eu faço um parênteses falando um pouquinho mais baixo, inclusive aqui na universidade. Por quê? Porque as instruções normativas do Ministério de Planejamento e Gestão e também do Ministério da Previdência, elas não foram reeditadas, não foram revisadas, não foram revogadas. Elas permanecem reconhecendo para os servidores ambos os direitos e é por essa razão que os pedidos aqui na Universidade Federal continuam saindo positivos, ou seja, a universidade continua reconhecendo a conversão do tempo especial em tempo comum, não só aqui, como nas mais diversas universidades. Então, até então, fazendo um parênteses, pessoal, para vocês compreenderem, esse novo posicionamento do STF começou a surgir no ano de 2011, então ele é novo em termos. Porque então, quando eu refiro que é um novo, quando eu falo assim que é um novo entendimento do STF, vou fazer um parênteses, é um novo entendimento pacificado do STF, porque ele começa a surgir em 2011, começou a tomar volume em 2011, só que somente agora, no ano, no final de 2011, início agora do ano de 2013, que começaram a sair essas decisões repetitivas do Tribunal Pleno, ou seja, do STF, em sua maior composição, em seu órgão máximo, reconhecendo a inviabilidade ou a impossibilidade de concessão aos servidores públicos da conversão por tempo especial em tempo comum. Pessoal, então assim, até então, essas novas decisões do STF não tinham causado nenhum efeito em termos administrativos, tá? Então, lembrando, desde 2011, essas decisões existem, só agora, se você não sei lugar, mas existem há muito tempo. Só que o que aconteceu agora? No dia 7 de março, agora, de 2013, ou seja, dois meses atrás, o Ministério da Agricultura fez uma consulta à AGU, à Advocacia Geral da União, especificamente sobre essa matéria. E a Advocacia Geral da União, em parecer, ela afirmou taxativamente, na verdade, ela informa o Ministério da Agricultura sobre esse novo posicionamento do STF, tá? E ao informar o Ministério da Agricultura, diz o seguinte, pare de conceder a conversão do tempo especial em tempo comum, uma vez que o STF já decidiu que esse direito não é devido nos servidores. Qual é o grande problema aqui? Porque foi uma consulta de um órgão do Executivo. Embora a consulta tenha sido feita por um Ministério específico, o Ministério da Agricultura, que parece absolutamente longe do Ministério da Educação, por exemplo, que parece longe da realidade das universidades, o que a gente tem que ficar atento? que o Poder Executivo já foi provocado e alertado a esse respeito, tá? Então, assim, vocês me perguntam agora, Renata, e agora o que vai acontecer? Não se sabe. Até agora, não se teve notícia do que as universidades estão, especificamente, que é o que nos interessa, o que as universidades estão fazendo a esse respeito. Renata, e as aposentadorias e o pessoal que já se aposentou utilizando tempo convertido, vai ter que voltar a trabalhar? Provavelmente. O pessoal que já está recebendo abono de permanência porque teve tempo convertido a verbado, vai ter que devolver? Não. Aí não vai ter que devolver. Pelo menos uma notícia boa tem. Ainda que a administração pública solicite a devolução dessas verbas, e aqui o alerta, muito provavelmente irá solicitar, tá? Ainda que a administração pública solicite a devolução, ela tem nítido caráter alimentar e o recebimento pelos servidores foi evidente boa-fé. Por essa razão, haveria impossibilidade de devolução desses valores, tá? Aliás, pessoal, eu faço um alerta aqui, nesse, até, muda dentro do assunto, mas mudando um pouquinho de assunto, tá? Referente à devolução de valores, todos os servidores que por qualquer motivo estão sendo ministados a devolver valores indevidamente que a administração pública afirma que foram indevidamente pagos, procurem assessoria jurídica, tá? Aqui está o doutor Patrick também para confirmar entendimento pacificado no STJ, no STF também, em todos os tribunais regionais e federais, que os valores recebidos de boa fé pelos servidores e que tem caráter alimentar, não precisa devolver. não tem essa história de, ah, vou descontar, tem que me devolver 7 mil ou vou descontar mil em cada contra-cheque, negativo. O bairro de administração pública continue fazendo isso. A gente consegue barrar isso no poder judiciário, então só fazendo um parênteses, por favor, não fiquem conformados com essa devolução, tá? Muitas vezes a vantagem que está sendo devolvida a gente não consegue restabelecer, porque muitas vezes realmente ela foi paga indevidamente, mas às vezes são valores que o servidor sequer viu que estavam a mais nos contra-cheques. O servidor não tem a obrigação de calcular para saber se aquela vantagem que ele recebe está sendo corretamente ou não calculada. Se as instâncias administrativas erraram no cálculo, o servidor não tem nada a ver com isso, o servidor não provocou esse erro pela administração pública. Só fechando-se parênteses com relação à devolução de valores, tá? E acompanha-se, é nesse entendimento que não haveria necessidade de devolução do abono de permanência, tá? Bom, pessoal, ainda em termos práticos, tá? Renata, mas e agora? Eu ainda não fiz o meu referimento administrativo, eu não posso mais fazer, eu não pedi, eu trabalho em condições de saúde desde 1980, eu não fiz o meu pedido e agora não dá para fazer. Dá? a gente vai continuar insistindo na tese por diversas razões. Uma, a universidade continua deferindo, a universidade continua deferindo, demora para deferir, demora, mas continua deferindo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, por absoluta crença na tese, crença e convicção na tese de que os servidores públicos têm esse direito. Para mim, é absolutamente inadmissível que o servidor, como eu falei, que tenha 24 anos trabalhava em atividade insalubre e não possa fazer nada com esse tempo. Nada com esse tempo. 24 anos e 11 meses de atividade insalubre, não chegou aos 25, faz o que com esse tempo? Segundo o Supremo, não poderia fazer nada até que sobreviesse a pau da lei complementar nos servidores públicos. Para mim, manifesta injustiça. Então, assim, continuo insistindo você ter menos administrativos por essas duas razões. Primeiro, porque as universidades continuam deferindo. Não sei quando, se vão parar de deferir. Depois explico razões para isso. Não sei se e quando. Mais do que tudo, para mim, é evidente esse direito. Eu sou absolutamente partidária da tese do ministro Romário Pavelho, que ele defende com brilhantismo na decisão de um dos mandatos de injunção de que o direito da conversão transversal no tempo comum é um direito que decorre naturalmente do direito da consertadora especial e, lógico, se pensar de modo contrário. Pessoal, então, assim, ainda em termos práticos. Renata, mas e a nossa decisão? Como é que está o nosso N1880, né? Pessoal, o N1880 ele é um daqueles mandatos de injunção que obtiveram a decisão genérica do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, assim, ah, Renata, mas se a gente já tem uma decisão transitada e julgada em nosso favor, que é ampla, né? Que é genérica. Genérica é naquele sentido, um, reconhece a mal relativa, dois, manda aplicar a lei dos trabalhadores, manda aplicar, ponto, não diz assim, manda aplicar só o dispositivo da aposentadoria especial, manda aplicar. Então, a gente não pode suscitar que nós temos esse nosso direito resguardado? Podemos, podemos suscitar. Vamos levar, bom, aí é outra coisa. Mas que a gente pode suscitar? Pode, tá? Qual é a grande questão dos mandatos de junção coletivos novos, as entidades que ainda não propuseram? O que vai acabar acontecendo? O Supremo, nessas novas decisões, já está trazendo a limitação dentro da decisão. Não é que nem nós que temos uma decisão genérica que vai ser interpretada. Não. Essas novas, essas entidades que vão ter novos mandatos de junção já vão ter uma decisão que vai estar divulgada restritiva. O nosso caso é melhor, sem dúvida, sem dúvida é melhor, porque há a determinação de aplicação da lei 82.3. Nesses casos, o que que o Supremo tem defendido? É verdade, eu disse que seria aplicável a lei 82.3, mas só naquilo que cabia viu. Sempre tem uma saída, né? Eu disse, né? Os ministros têm defendido isso. É, realmente, eu disse que se aplicava a lei 82.3, mas ele aplicava aos servidores naquilo que cabia aos servidores. Se o capítulo da Constituição só refere à aposentadoria especial, só se aplica a lei 82.3, não se refere à aposentadoria especial, e não a possibilidade de conversão no tempo especial em tempo comum. Então, é isso, gente. A gente, na verdade, não se tem muita ideia de como vai se enfrentar essa situação, essa nova situação de forma concreta. Por quê? Porque ainda não se sentiu os efeitos dessa nova decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, aqui, eu queria conversar um pouquinho sobre a realidade... Eu estou passando o meu tempo? Não. Não? Tá bom. sobre a realidade aqui da universidade, pessoal. Muitos servidores faz... Acho que vai fechar uns dois meses que o nosso escritório assumiu a assessoria jurídica, e a gente tem ouvido relatos dos servidores, assim, ah, Renata, poxa, a gente está... Eu estou com o meu pedido aí há um ano, dois anos, que a administração pública ainda não decidiu, por favor, né, não tem como fazer uma ação judicial para agenizar isso. Olha, pessoal, fosse o ano passado, o ano retrasado, fetinha. Agora, com esse novo posicionamento, o risco é que a ação judicial, provocando o poder judiciário, ele é o que serve o poder judiciário, a própria ação judicial que se ajuize venha com a limitação. Então, aquela decisão genérica que a gente tem no mandado de injunção, pode ser que a gente dê um tiro no pé se ajuizar uma ação, tentando agilizar a tramitação e o referimento dessas aposentadorias. E vem o juiz e diria assim, não, pera lá um pouquinho, o que vocês estão pedindo aposentador especial em conversão que tem especial no tempo comum? Se o STF já decidiu que não. Bom, aí a gente não tem o que fazer, não tem nem como chorar dizendo que a nossa decisão é genérica, a gente vai ter provocado uma decisão específica limitadora. Então, assim, é muito risco, risco a ser enorme. Eu não diria nem risco, eu diria assim, quase certeza. De eventual ação judicial, tentando obter esse direito, judicialmente, ou tentando fazer com a administração pública efetiva esse direito aos servidores, possa resultar numa decisão ruim para a gente dar esse novo cenário. tá? Então, assim, Renata, o que a gente pode fazer agora? Pessoal, é o seguinte, o que eu tenho feito para os servidores que temos procurado individualmente se queixando justamente da demora da UFSC em decidir os processos administrativos e seus processos individuais? no ano de, se eu não me engano, foi ano de 2005, foi, ou 2008, foi inserido um novo inciso na Constituição Federal, tá? Um novo inciso no artigo 5º da Constituição Federal que estabelece o princípio da celeridade do trâmite dos processos, tá? Então, assim, bem assim, é um inciso previsto na Constituição Federal, E ele estabelece a celeridade não somente para os procedimentos judiciais, mas também para os processos administrativos, tá? Então, assim, nós estamos peticionando nos processos e invocando a celeridade. Não estamos falando de mérito, só estamos dizendo que a administração pública deve ser célebre na apreciação dos seus processos, tá? E que ela está também vinculada à observância disso que é mais do que um princípio, é uma regra constitucional, tá? Por hora, é o que a gente pode fazer, porque qualquer medida, além disso, que a gente tomar agora, sem ter notícia de nenhuma universidade ou de nenhum órgão da administração pública, tem por lá ou executivo no país que tenha sofrido com essas novas decisões do STF ou com esse novo parecer pela consultoria do Ministério da Agricultura, quando a gente não tiver notícia do que está acontecendo, eu acho muito temerário nós formarmos qualquer medida, especialmente medida judicial, tá? Não vamos ser nós a inovar nesse caso, porque a chance de ser tiro em pé é muito grande, tá? Então, assim, pessoal, eu ministrei duas palestras sobre esse mesmo assunto, uma, no coletivo de assessorias jurídicas em sua grande, não, assessorias jurídicas de servidores públicos em sua grande maioria de docentes em Maceió e também agora na semana passada ou na semana atrasada aí de servidores estaduais, mas que também são afetados pela consultoria especial também do Brasil inteiro em Curitiba e logo depois a gente abriu para debates, então, assim, dois painéis compostos por dirigentes sindicais e por suas respectivas assessorias jurídicas. A informação de todo mundo e dizendo nesses encontros um foi dos órgãos federais e outro foi dos órgãos estaduais do Brasil inteiro, nenhum Estado apontou que nesse momento está sofrendo consequências dessas novas decisões do STF, tá? Então, nós temos uma rede de comunicação entre essas assessorias jurídicas, essas entidades, nós estamos monitorando isso de forma muito próxima, tá? Muito próxima, para vocês terem ideia, essa decisão do Ministério a provocação do Ministério da Agricultura com a concedente parecer da AGU, ela saiu no dia 7 de março, nós tivemos encontros lá pelo dia 20, 20 e poucos no mesmo mês e já todo mundo já estava sabendo, então, assim, é um tema que a gente quer de grande interesse, servidores públicos, e para todo mundo, né, esse grupo, pelo menos esse grupo de assessorias, está acompanhando de forma muito próxima, tá? E é um consenso no sentido de que realmente a gente não, por hora, não se sabe como proceder, porque não se sabe como a administração pública vai reagir. Nós temos que agora dar o primeiro passo da administração, para então nós verificarmos que medidas judiciais ou administrativas vão ser tomadas. o que que ficou, o que que é um consenso muito grande também? Para as pessoas, por exemplo, o nosso mandado de junção já está lá, está transitado em julgado, não tem mais o que fazer, não tem mais recurso, não tem como a gente tentar fazer com que o STF reconheça expressamente o direito à conversão do PSU em seu tempo comum. Não está, ele está lá, já está transitado em julgado, é coisa de julgado. Mas, em muitas entidades cujos mandados de junção ainda estão tramitando, tá? Ou ainda não tiveram a sua decisão, ou estão, com embargos de declaração, por exemplo, ainda estão pendentes em curso, não transitarem em julgado. Bom, essas entidades vão se agarrar com unhas e dentes à tese de que é possível, sim, a conversão do termo especial em um termo comum, tá? Então, assim, embora nós, a PUSC, não podemos mais na sede do nosso mandado de junção fazer essa defesa da tese, uma vez que ele já está concuso, certamente estamos colaborando, a elaboração das teses de outras assessorias de outras entidades que também, que contêm o seu mandado de junção ainda tramitando, pra gente conseguir, de certa forma, virar jurisprudência. Coisa que eu sempre falo, graças a Deus, nós vivemos um país democrático, né, um estado democrático de direito, e isso permite com que jurisprudência se construa, que jurisprudência se modifique, temos que lembrar que a composição do Supremo Tribunal Federal muda, que os ministros podem sim rever seu posicionamento, mas não é. Sem muita luta, sem muita insistência dos servidores, né, da categoria e das suas entidades, dos seus sindicatos, das suas federações, etc., não é sem muita luta que a gente faz isso, mas podem ter certeza de que estamos atentos a isso e vamos insistir e certamente pregar até o fim pelo direito dos servidores, que não é uma questão subformal, não é só uma questão positivista ou legalista, é uma questão aqui de justiça, né. O que mais que eu queria falar para vocês? Eu correi uma coisa, mas já foi. Pessoal, eu acho que é isso, deixa eu ver se eu tenho mais de uma consideração. Não. Pessoal, por ora é isso. Então, o nosso agir agora vai ser no sentido de aguardar a... aguardar o posicionamento, seja a administração da nossa universidade, seja, espero, a administração de outra universidade para que a gente possa definir como se posicionar nesses casos. Para os servidores que estão com mandado um pedido de aposentadoria especial, ainda em tramitação, que não tiveram a sua decisão, peço que vão no plantão, tá, terças-feiras de manhã, quartas-feiras de manhã e à tarde, para que a gente possa protocolar o pedido referente à celeridade, tá, isso se aplica a qualquer processo administrativo, aliás, diga-se, aos maiores de 60 anos, peço também que informem a pessoa, ao advogado que estiver atendendo, porque os maiores de 60 anos, além da celeridade na tramitação, ainda tem a legislação específica e lembrando, gente, a preferência na tramitação dos processos para maiores de 60 anos e portadores de dança grave, ela é expressa no Código de Processo Civil para os processos judiciais e expressa na lei também para os processos administrativos, não é entendimento, não é analogia, é previsão legal expressa, tá, então, isso, invocando celeridade e a tramitação para prestar para os maiores de 60 anos, só lembrando, por favor, compareça para um movimento de identidade para que a gente possa pedir essa aceleração. Pessoal, outra questão que eu só queria que agora eu lembrei o que eu iria referir antes, que é uma coisa bastante importante, bom, permanece para os servidores públicos o direito a aposentadoria especial, tá, assim, não é que o STF diz que o servidor não tem direito a aposentadoria especial, então, os servidores que tem 25 anos ou mais em contato com substâncias insalubres ou periculosas, permanecem com o seu direito a aposentadoria especial, tá, pessoal, qual é a essa é a parte menos ruim da história, isso bem, quem tem 25 anos ou mais pode nos procurar. A questão só que eu queria fazer um relato é o seguinte, nem sempre, nem sempre, o servidor é vantajoso pedir aposentadoria especial, tá, por quê? A aposentadoria especial, embora ela tenha esse nome pomposo e ela pareça ser uma aposentadoria especialíssima no sentido de conserver todos os direitos, os melhores direitos, não é assim que funciona. A aposentadoria especial por si só não dá direito à paridade e à integralidade, tá, não dá, não dá, tá, então, assim, o que é necessário fazer? Por isso que nós estamos tão revoltados com a decisão do Supremo, tá, porque, na verdade, ela nos deixou um direito, primeiro, que é um direito que não se aplica à maioria dos servidores, porque a maioria não tem mais de 25 anos, e em segundo lugar, mesmo para os que se aplicam, muitas vezes não é vantajoso, muito mais vantajoso se aposentar pela comum, tá, Renata, em que casos, como é que eu avalio se eu devo pedir a aposentadoria especial ou não? Peço mais uma vez, isso tem que ser calculado caso a caso, eu peço que compareçam ao nosso plantão com o seu mapa do tempo de contribuição, ficha funcional e documento de identidade, três documentos essenciais para a gente fazer simulação de aposentadoria, lembrando, mapa do tempo de contribuição, ficha funcional e documento de identidade, com isso a gente consegue fazer a simulação de aposentadoria e indicar para os servidores se devem ou se é vantajoso ou não fazer a solicitação de aposentadoria especial, tá, gente, muitas pessoas não sabem disso, aposentadoria especial por si só não dá direito à paridade, à integralidade, amém? Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Eu vou pedir permissão de tudo que eu e todos aqui presentes possamos tratar por Renato, pode ser assim? Com certeza. Muito bom, fica tudo mais fácil. É verdade. Bem, antes de passar a palavra aos nossos presentes, eu queria insistir no agradecimento para o Matheus da Ponto e a Renata estar conosco hoje aqui, se o nosso país pelo seu cipoal jurídico, ele já nos assusta, imagina quando a isso se acrescenta também essa instabilidade que você acabou de me descrever. Então, mais do que nunca, eu penso que nós temos que nos valer daquilo que o nosso sindicato nos oferece de assistência e consultoria e aconselhamento até porque às vezes não é só uma questão litigante, é uma questão até de a gente se orientar e saber como é que essas coisas funcionam porque não é, a maioria de todos nós aqui, não é o cotidiano do nosso trabalho essa intimidade com o poder judiciário. Então, Renato, eu penso que o meu sentimento é que nós tivemos uma tarde nos momentos muito importantes para todos nós e que, segundo um lado, você nos trouxe situações que nos deixam um pouco inseguros, mas, por outro lado, também, eu me agarro ao fato de nós termos à disposição um apoio, um abrigo jurídico que é o nosso sindicato. E, suposto, eu gostaria de também agradecer ao Ezequiel, a todos os funcionários da PUSC, ao Maurício, que nos deu esse apoio de poder dar qualidade a essa palestra nos nossos enriquecimentos. E passa a palavra, então, a quem gostaria de... Eu só peço perdão se... Eu vou começar pelo Afonso, vamos prestigiar o meu centro, não é verdade? Eu queria vir a dor, não dou certeza. Eu não diria ser assim, senão eu vou me sentir muito... Bom, eu, primeiramente, eu gostaria de... Tá, meu nome é Afonso Hort, eu sou lá do CSA. Eu gostaria, primeiramente, agradecer, porque é um grande conhecimento de causa que tem, Renata, e a grande capacidade de expor a programática. Então, realmente, meus parabéns, acho que nós estamos privilegiados. Eu tenho duas perguntas, aí talvez tenhas abordado, mas não peguei. Primeira, a universidade, ela dá uma conversão administrativa até o final de 1990. Sem... Isso também entra no bujo dessa discussão? Não, o período antes de 90 está salvo, foi ótimo que perguntaste isso. Gente, vou fazer... Eu respondo essa pergunta e depois fazer a segunda, pode ser, para eu não perder aqui o fio da meada. Pessoal, é o seguinte, até 1990, eram todos seletistas, quem elaborava nessa época. Logo, estavam regimes, na verdade, quem está submetido tem... O senhor sempre foi estatutário. Também sempre foi estatutário. Mas a grande maioria era seletista na época e depois teve, com o advento da Constituição, teve a conversão para o regime estatutário. Antes de 1990, então, nesses casos, se entende que a aposentadoria especial aos servidores públicos, ela decorre de expressa... Perdão. A aposentadoria especial aos trabalhadores em geral, decorre de expressa para a previsão legal. Por essa razão, até 1990, ela decorre de lei, pura e simplesmente de lei. Por essa razão, não há a incidência dessa discussão acerca dos mandados de injunção. Então, assim, todo esse entendimento do STF, ele não atinge o período anterior a 90. Tanto a aposentadoria especial propriamente dita, quanto a conversão do tempo especial no tempo comum do período anterior a 90, estão assegurados por lei, tá? Essa discussão do mandado de injunção, ela só surge a partir do período posterior a 1990. Que aí, tanto a administração pública, quanto o poder judiciário exigem que os servidores estejam obergados por decisão judicial para, então, poder pleitear o direito. Então, até 90, está seguro. Tá, só, só, segunda perguntinha, então. Segunda perguntinha, você deu a entender, mas é uma universidade que continua concedendo tempo especial, né? Mas pode, evidentemente, esse tempo ser cassado a posterior? Sim, sim, pode, pode. Pode. Infelizmente, pode. Tanto pode esse tempo ser, tempo que foi averbado ser desaverbado se o servidor continua na ativa, quanto se o servidor que se beneficiou desse tempo se aposentou contando com esse tempo ter que retornar a atividade para completar o período. E, infelizmente, pode sim. Independente da idade dele? Independente da idade. A não ser que tenham 70 anos que tudo bem aposentadoria compulsal. Eu sou o Daniel, por favor. Eu sou o Daniel da Engenharia Civil, né? O palestra foi excelente, fez com que até um engenheiro entendesse a paz. A gente volta assim, tem problema, tá? Eu achei isso excelente, entendeu? Oi? Que isso? Não, mas é que às vezes eu como engenheiro sou melhor assim, eu tenho um tipo de raciocínio, parece que os raciocínios são um pouco diferentes. Nisso aqui, estou 100% de matemática. Mas o Daniel, os advogados não entendem de matemática. está tudo em paz. Bom, Renato, eu estou aqui porque eu completei 30 anos de casa, tá? Fiquei um pouquinho deprimido, porque depois de 30 anos, quando eu entrei aqui eu achei que eu ia me aposentar, né? Quando eu entrei eram as regras, 30 anos eu estava aposentado. E hoje em dia, se eu for ali na administração, me dão 35 anos, né? Ou um pouco mais, não sei, depender um pouquinho. Mas, eu tinha entrado na internet e tinha visto alguns comentários, alguns advogados com uma tabelinha dizendo, olha, tem um fator de 1,4 para professores. Então, apareceu o fator de 1,4 que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, tem o 1,17 que está ali, mas 1,4 que poderia ser aplicado para os professores de maneira indiscriminada até 1998. De 1,4? De 1,4. Com isso, são uns advogados que andaram fazendo uma pesquisa, andaram se especializando, andaram entrando com ações, pedindo para aplicar esse fator de 1,4 para professores em geral, até porque, não sei direito, não sei, é a lei de 98, 98 é a data-chave ali do negócio, e esse fator poderia ser aplicado e diz que já tinha, vamos dizer assim, decisões favoráveis no TSJ. está certo? STJ. STJ, desculpa. Não no STJ, não no STF. Não no STF. Mas, diz que já tinha e que era uma questão do que eu lembro lá, que tinha que entrar com o pedido na administração para ter legado para depois entrar com o pedido e que tinha grandes chances de conseguir essa aplicação desse fator, porque aqui não seria por um caso de trabalho insalubre, seria por causa dos professores de maneira geral. Sim. Está certo? Então, você tem alguma notícia sobre isso? Olha, Daniela, assim, alguns professores têm direito à sua aposentadoria, à aposentadoria especial pela própria atividade do magistério até o ano de 1995. Ela era concedida inclusive para o ensino superior, a partir de então caiu, só ficou para o ensino de primeiro e segundo graus. Então, o ensino superior a partir de agora não deve ser de aposentadoria especial, mas até, mas no período na época dos anos 90 inclusive o magistério superior daria esse ensejo. Mas o fator específico de 1,4 como fator de conversão realmente eu desconheço o fator dessa aposentadoria especial. Em 25 anos que você chegou? Em 35. Mas eu posso realmente dar uma pesquisada se isso é decisão recente. Não, porque é uma coisa que afeta... Claro. Quer dizer, só pelo que você está me dizendo, eu tenho até 1995 a minha atividade era insalubre, então era especial. É, penosa. Especial, mas por penosidade. Eles entendem a unidade de 500. Então, nesse caso, nesse caso, está certo, eu poderia ter que até 1995 e esse período de 83 a 95 teria um fator de nada para o trabalho. Teria um fator. Teria um fator, mas teria... Exatamente. E aí, com isso, muda significativamente o tempo de aposentadoria. Me permite, eu fiz uma conta aqui agora, depois de falar, se eu tiver 25 anos de serviço e aplicar 1.4, fecha com 35. É, isso ali. Quer dizer, na verdade, nós teríamos que trabalhar só 25 anos. É, eu não sei direito qual é o fator, mas me parece pela lógica que você apresentou, alguns advogados descobriram o nicho de uma outra maneira e talvez exatamente vendo que as nossas atividades poderiam entrar com esse fator como aposentadoria especial até a lei que mudou em 94. Eu não lembro porque a data que eu tinha na cabeça é 98. Tá, tá. Não tem problema. Então, isso é uma coisa que modifica significativa. Pela regra do que eu lhe dar, eu estou aposentado. Sim. Tá? Se eu quiser, eu estou aposentado. Tá certo? E essa é uma decisão importante por uns anos da vida da gente que eu poderia estar trabalhando e poderia estar dedicando a outra atividade. E mais que isso, se quisesse continuar trabalhando, percebendo a bolo de permanência e tudo mais. E realmente é de interesse para o cliente. É uma coisa que quando a gente entra a gente não está preocupado com isso. mas 30 anos depois, sabe, a gente às vezes está cansado de fazer a mesma coisa. Então, como é que você... Eu procuro você depois, você faz uma pesquisa. Claro, sem dúvida. Aliás, me comprometo com todos a olhar. Daniel, se tu encontrares essas notícias e quiser me repassar para a partir da minha pesquisa, eu te repassar. Eu te repassar, eu te entrego o cartãozinho na saída. E aí, eu te repasso, porque eu acho que alguma coisa afeta só eu, afeta todo mundo. E se alguma coisa que uma ação depende uns dois anos para eu ter reconhecido alguma coisa, se os dois anos antes de se aposentar já está se preocupando com isso. Só que agora é uma decisão que estava no Tribunal de Justiça, não no Federal. Eu não sei o que isso muda, mas é o que eu lembro de ter. Até que data que seria vigente esse fator 1.4, Daniel? Até 98, pelo que eu lembro de ter ido. Está certo? Mas isso a gente pesquisa também na... Está certo? Eu passo para você o que eu tenho. Talvez essas ações, eu tinha... Foi até uma coincidência que eu estava com uma conversa marcada com um advogado amanhã, um amigo meu que ia... que trabalha, eu ia ter uma conversa com ele. Mas eu acho que esse tipo de ação em termos de sindicato seja mais... Eu sei que... Deve ter muita gente. É, muita gente. Esse cálculo 1.4 é 40% de trabalhar, é isso? 1.4, porque para a mulher 1.12, 20%? É, da aposentadoria especial é isso. O fator multiplicador é 1,2, da especial, eu estou falando. 1,2 e o homem é 1,4. O homem é 40%. Isso. E a mulher é 20%, é 30%. É. É o fator... O senhor tem um nome. É, eu tenho só uma dúvida, eu tenho, muito obrigado pelos esclarecimentos, quero ser brilhante, só que vocês se parecem, mas tenho uma dúvida. Eu trabalho com atividade de saúde reconhecível sobre o CCD, que pesquisa, formal, drogas, atestada pelo Ministério do Trabalho como cancerígenas. Depois, qualquer retorno que engorda a senhora na série 8, inclusive aquilo que você falou, as beijos. O que? Porque se você for ver química e biologicamente, certo? Os derivados que provocam câncer vindos do processo são de metilfenóis, se eu não estou enganado. Tá? Isso eu li na legislação, tipo, cuidado de ver isso. Isso é tira de histologia, tá? Que eu gosto de falar. Não sou eu, como me disposto, também trabalha com esse tipo de coisa. Certo? Ou seja, no caso específico, nós temos um laudo no meu departamento da anatomia que mexe com formal substância volátil, de metil sulfóxido e uma série de outras coisas. Muito bem, eu faço isso desde 80. Pelo que você me falou, de 80 a 90, eu requeri aquele tempo para consultar. O senhor já teve isso reconhecido? Teve. Eu recebo há 5 anos abono permanência. Certo? Então eu já tenho 33 anos de trabalho nesta atividade, como comprovar legalmente. Só que meu processo de aposentadoria caducou com a minha empresa. Eu estou entrando em um novo processo. A minha pergunta, a minha grande dúvida é o que eu tenho que fazer em relação a isso? Eu corro o risco de perder esse abono permanência que me foi concedido nos últimos 5 anos. É, tem que ver que título foi concedido esse abono de permanência. Ele foi por conta da averbação só do tempo anterior a 90 ou do tempo posterior a 90? 80, 80, 90. Averbei 10, guardei o resto. Tempo posterior o senhor não pediu a averbação. Então não, não tem como tirar. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Esse abono de permanência, não. Desculpa, não, desculpa, eu acho que eu usei de outros 10 anos. Você pediu sim. Ah, de outros 10 anos. se pediu sim. 80, 90, 92 mil. Ah, sim. Tá, então há o risco sim. É como o risco de perder o abono permanente. Sim, não de devolver, mas perder para o futuro sim. Uma vez que foi justamente os novos posicionamentos do STF são justamente nesse sentido de que o servidor não tem direito a essa conversão, a utilização desse valor, do certificador. contrário, estão fazendo... Exatamente. Ah, a outra, outro questionamento que eu fiquei muito preocupado em relação a isso daí é que, se eu entrar com um novo pedido agora, que é a aposentadoria, vou entrar agora porque ele caducou, passou cinco anos, então não utilizei o direito que eu tinha de me aposentar, vou entrar com um novo pedido. a instrução que eu tenho que dar a esse processo é, de novo, alegar essa insalubridade existente. Essa insalubridade já consta verbada no seu mapa do tempo de contribuição? Desde quando tem? Então, não há necessidade de me disuscitar, o senhor só solicita aposentadoria conforme a regra que lhe for mais favorável. Se o senhor quiser, o senhor pode comparecer lá no atendimento? A gente faz as simulações de aposentadoria, nas simulações eu lhe indico, olha, o senhor pode se aposentar pela regra XYZ da Constituição Federal. A regra que melhor proveia os vales garantir é essa, então o senhor solicita a aposentadoria dessa forma. Pergunta, ele disse, falou, se eu ficar pelos 35 mais de 2 anos, eu não utilizaria esse especial? Aí está, aí seria uma escolha do senhor. Como nesse momento, agora, a gente não sabe se a administração pública como vai reagir, pode ser que o senhor se aposente utilizando o tempo especial e aí depois a administração pública vem e o senhor se sente exato. mas dois anos não. Aí completa e... Outra questão que eu quero trabalhar com o escorrego. Com esse plano de salários que nós temos, você não fez um aumento agora, nesse ano, próximo, julho de 2015? 14. 14. E o outro, julho de 2015? Suponha que eu me aposente no final de 2014. Por esse plano especial, vamos dizer, que eu me aposentei, não incide o aumento de 2015? Depende, depende da regra de aposentadoria. Se o senhor se aposentar com paridade, incide sim. Com paridade. Daí seria matéria para um novo encontro. Na verdade é o seguinte, o que significa integralidade não é a mesma coisa do que paridade. A integralidade verdadeira, que a gente fala integralidade real, é a última remuneração recebida na ativa. me aposentei em abril, o meu contra-cheque de abril vai ser igual ao meu contra-cheque de fevereiro, ou seja, o meu é exatamente igual, o meu na inatividade é igual aos meus sentimentos na atividade. O que significa paridade? É o seguinte, todos os aumentos concedidos na ativa a inatividade acompanha. Ou seja, atualmente não existe mais, o regime atual não existe mais, mas ele permanece resguardado que os servidores implementaram os requisitos, ou seja, quem é que tem muitos anos de casa tem sim que verificar sobre a possibilidade de ter ou não esse direito resguardado. O que acontece então? Quem tem paridade aumentou a ativa, aumenta a inatividade de forma... Corre junto. Corre junto, exatamente. Exatamente, de forma paritária como o nome de fala. Obrigado. Nada. Professor Samu, por favor. Estava com melhor juízo? Eu tive um processo que me aposentei em 88, eu sempre fui estatutário, e eu tinha periculosidade. Eu na época, eu perdi, depois que eu me aposentei, eu perdi o juízo, porque o único, a única gratificação que você leva para casa é raio-x, porque a causa de efeito continua, isso é da Constituição. Mas você sabe, a causa, o efeito também para. No meu caso, o raciocinado, assim, não tem mais periculosidade, parou. Hoje em dia, bota isso a baila, não? Não, não leva, não leva. No caso dele, é isso. No caso de carcerismo, etc., mas se a sua causa é seu efeito. É, mas a questão ali seria mais da justiça ou não da possibilidade da conversão, né? Quando eu falo de que o direito à conversão decorre do direito à aposentadora especial, é justamente nesse caso o servidor exposto a esse tipo de substância reconhecidamente cancerígenas e aí vem os técnicos que não podem fazer nada com esse tempo, absolutamente nada. Claro, continua recebendo o adicional respectivo, continua recebendo o adicional respectivo, mas que aí não seria usado para efeitos da aposentadoria, né? É sem dúvida uma injustiça, sem dúvida uma injustiça. Professora, eu não tenho direito à aposentadoria especial, mas eu fiz o meu mapa, eu tenho 43 anos de, como trabalhadora, mas eu não tenho 20 anos de UFSC, então eu preciso, né? Eu preciso completar 20 anos de UFSC, então apesar de eu ter idade todo que vai muito além do necessário, né? Eu também às vezes eu ganho alguma permanência, mas eu preciso ficar 20 anos e daí, com esses 20 anos, eu vou ter paridade e integralidade, é isso. Muito provavelmente, porque a senhora tem todos os anos total de trabalho, quando a senhora ingressou no serviço público, não necessariamente na UFSC. Há 19 anos atrás. Temos que olhar, eu peço que a senhora vá no atendimento também, porque o direito à paridade, tanto o direito à paridade quanto o direito à integralidade, eles dependem de dois fatores, data de ingresso do servidor no serviço público, não é contribuição, é a partir de que ano eu comecei a contribuir para o regime privado, então data de ingresso a UFSC de 94. A UFSC de 94. Público, isso seria o seu caso anterior a 98, que é muito bom, que é um dos regimes mais benéficos, que aliás, é o regime mais benéfico, que é o regime da emenda 20 de 98. E, em segundo lugar, a data do servidor implementou os requisitos para aposentadoria. Se antes de 98, após 98, ou após 2003. Então, a gente tem que... Não, implementou os requisitos para aposentadoria. Entendeu? Muito provavelmente, o seu caso tenha sido após 2003. Então, assim, esses dois fatores que a gente vê a partir do mapa de contribuição, a partir da documento de identidade, homem, mulher, data de nascimento, tudo isso influencia no cálculo, é que a gente estabelece em qual dos regimes previdenciários o servidor se enquadra, que são basicamente quatro regimes. E aí, então, se ele vai ter direito à paridade ou não. Por isso que eu falo para os servidores comparecerem ao atendimento, porque muitas vezes o servidor se enquadra em quatro, cinco hipóteses de aposentadoria, ele diz assim, tá, doutora, e aí o que eu faço? E assim, o advogado tem condições de dizer, não, desses regimes, quando o senhor for fazer o seu requerimento, peça aposentadoria na forma do artigo tal, porque daí, com certeza, vai ser o mais benéfico, exatamente, o que assegura os maiores proventos com os maiores reajustes. Muito obrigada. Eu tenho uma rede de 47 e 15. Bem, vamos fazer o seguinte, gente, porque nós sabemos que somos vítimas do tempo. Essas inscrições que foram feitas agora, nós vamos estudar para fazer, depois a gente encerra, pode ser assim, sobre de acordo. Não, senhor, faz favor. Eu sou técnico do nosso palco, lá na UCCB. Só um segundinho. Depois eu passo, você vai dar uma olhadinha, porque eu não vou, tem que deixar o tempo? Tem, tudo isso. Ah, ótimo. Obrigada. Bom, só um dos seus encaminhamentos que eu dei até agora, está correndo. Eu, o senhor, eu passava visitando o Guilherme, o Instituto, que é uma família de recolação aqui, e eu tenho 32 anos de casa sempre percebendo o sangue da lei, não vai falar. Então, ele disse, pela questão da paridade, ele disse, olha, não é um bom negócio de um ciclo, na verdade. Então, a gente vai requerer o tal, a conversão, a conversão do tempo, né? Que agora eu já não sei mais se, já não tenho mais tanta certeza assim. E ele disse assim, olha, eu vou ver isso para frente, no final de 2013, que eu venho aqui, que a gente deixa para aumentar esse tempo também. E aí, a gente abre esse tempo, então, na verdade, ele estava jogando para a conselhadoria, na verdade, eu vou converter o tempo, provavelmente, eu vou me aconselhar de uma forma, porque aí eu vou, ali eu vou ter 40 e tantos anos de trabalho sempre, se eu convertei isso aí, né? e talvez eu não dê mais certo. Mas ele disse que tinha uma restrição de idade também, porque o primeiro de 53 anos não tinha forma de entrar aí. É, que no seu caso, é que na verdade, o que que acontece? Professor, a aposentadoria especial, os 25 anos, não tem requisito de idade, tá? Só quem vai se aposentar de forma especial, mas quem vai fazer a conversão do tempo especial em tempo comum, cai nas regras da aposentadoria comum, e regra da aposentadoria comum, tem que observar também o requisito de idade. Pelo valor que ele falou, 53 anos, o senhor vai ficar aí na regra de transição, daí é, uma das regras de transição. Pega a paridade, né? A paridade. Sim, dependendo da regra, pega sim. Mas se eu conseguir converter esse tempo, não sei como é que está isso agora aqui na USP, mas na verdade, eu não entrei com o pedido nenhum. Isso é administrativo, né? Eu acho que o primeiro. Sim, é administrativo. Se eu conseguir converter, então eu teria que, na verdade, entrar na regra comum. E trabalhar os 35 anos. Exatamente. Professor, assim, o que eu queria esclarecer? A orientação do seu advogado foi correta, absolutamente correta, tá? Porque é o seguinte, porque muitos servidores procuram os advogados dizendo assim, ah, eu quero me aposentar com os 25 anos. Bom, tudo bem, o senhor quer se aposentar com os 25 anos, mas o senhor vai ter uma perda salarial substancial, o senhor pode se aposentar, mas a sua perda salarial vai ser muito grande. Então, assim, o advogado é obrigado a fazer essa alerta. No seu caso, ele fez essa alerta, e disse, não, é mais vantajoso não se aposentar com os 25, mas requerer a conversão. Até esse momento, perfeita a sua orientação, realmente é isso que você estava fazendo de modo amplo. Qual o grande problema agora? A gente se esbarou com esse novo posicionamento. Eu sugiro... conversando e convertei agora e depois eu consegui o desaperbar. A outra última questão, a questão que o senhor falou da insalubridade, eu sei que o... Informações entre o Estado, né, a instância estadual, o pessoal tem entrado com a ação e... e conseguiu... novamente a insalubridade, na verdade, depois de aposentar. Demora um pouquinho, então, a informação que eu tenho do Estado, não sei se isso... E já comentaram aqui, mas isso aí é conversa aqui. Aqui, no caso, não houve isso porque eu converso sempre com o corredor, né? Não, isso aí é a informação judicial, tu ganha novamente a insalubridade depois de aposentar. É que no caso, professor, o senhor referiu a questão do Estado, a legislação estadual é uma legislação própria, bem diferente da legislação federal, mas dá para dar uma olhada, dá para ver se, de repente, o raciocínio jurídico, assim, a hermenêutica da questão seria aplicada. Não tem conhecimento de uma situação judicial. Olha, eu volto, comigo aconteceu o seguinte, eu tinha insalubridade durante o exercício com o professor da universidade. Me aposentei, pedi administrativamente, não me concederam. Mesmo assim, eu me aposentei em torno à proporcional e depois de aposentado eu entrei com o processo, requerendo esse tempo para contagem do tempo e fui, me foi concedido. Sim, mas para a contagem, não para a percepção do adicional em si. Não, isso não é o adicional, mas para o tempo servido me faltavam os aninhos, entende? E eu pude, então, completar com aquilo que me foi dado, mas a posterior, depois de formado, depois de aposentado. Era uma questão, era a mesma questão do vencimento. Do vencimento, do parcelo. de aposentadoria já está caminhando durante muito tempo. Programar ali, assim. Eu queria só saber se uma instância superior foi... Professora, vamos lá. Bom, no meu lugar, obrigado por seus esclarecimentos. Bom dia. E eu estou para entrar no meu pedido amanhã ou segunda-feira, quase. Já tenho 38 anos de casa e em 98 eu completei há um tempo. Em 98. Então, eu gostaria de saber se eu faço parte, se eu vou, quando eu requisitar, eu vou receber a integralidade ou não. A senhora vai fazer o pedido de aposentadoria? Sim. Agora? É. Tá. A senhora está utilizando o tempo insalubre, incovertido ou não? Não, eu recebo a conta de permanência e recebo insalubridade. Tá, mas a senhora já fez aquele processo administrativo com o fundamento de 1880 pedindo a conversão do tempo especial em tempo comum? A senhora não reforça, hein? Não, é que isso depende, se a senhora está se aposentando, utilizando esse tempo, é esse alerta que nós estamos fazendo. Pode ser que esse tempo seja suprimido. Por hora, está tudo como está. mas a gente nunca sabe porque não sabe o que vai acontecer para o futuro. Então, para as pessoas que estão contando esse tempo convertido, pode ser que haja essa desaverbação entre as. Não, foi pela... A senhora utilizou a licença-preenda. A senhora utilizou a licença-preenda. Em 98, quando, aquela corrida, todo mundo correu para... Eu utilizei a licença-preenda. E a partir daí, eu recebo o termo a licença-preenda. O princípio está tudo certo. Então, seria como total a liberdade ou não? Para eu avaliar isso, eu preciso de mais ou menos. Mas assim, esses três documentos, mapa do tempo de contribuição, ficha funcional e carteira de identidade, eu consigo fazer o cálculo de simulação para a senhora. E indicar qual é a melhor hipótese de aposentadoria. Se a gente faz isso fácil. Pessoal, eu estava falando de antes de 90, de 60, eu era funcionária do governo de São Paulo. Então, eu era funcionária pública em São Paulo. Então, de 90, de 80 a 93. Então, esse caso, de 80 a 93, eu recebi essa unidade lá. E eu não consigo contar para nada porque é o mesmo caso de 90 para cá, daqui. Então, assim, eu tenho, não é assim, tem. Então, quando eu pedir o meu mapa de contribuição lá, para agredar aqui, vem os anos 100, não é contada a minha insalubridade lá por eles. Então, vem para cá. Quando eu sou discípio, eles falam a mesma coisa daqui, não tem como fornecer o documento porque a gente não tem aquela coisa que os CRT tem, como é que chama? É o perfil professor gráfico? Isso. Não tem como fazer aqui. Então, na verdade, eu tenho os 10 anos de lá, mais ou menos, e mais os quase 20 daqui, que não é contado nenhuma. Para nada. Para nada. A senhora já fez as solicitações administrativas? Para que eu saiba, já está só aqui. Só aqui. De novo, em tratado. Eu vou pedir que a senhora vá na consulta com a cópia desse processo administrativo, para a gente olhar quais foram exatamente os fundamentos da negativa. Para ver se a gente consegue saber isso. Nem cheguei a entrar com o pedido, só liguei na... O pessoal que estava pedindo também para ela, quem já tinha saído da instituição, tinha que entrar com o advogado, e tal, e tal. Eu acabei não... Não fiz nada. Ele fez, eu só tenho meus contra-cheques. Tem comprovante que eu recebia a instabilidade e até desde que lei, também que surgiu a lei do governo do estado de São Paulo, que aí ela não tinha, eu falo, as pessoas estão... desde o momento até o momento que eu saí do império. Aí, aqui, depois de algum tempo, também conseguia essa instabilidade aqui. E lá em São Paulo, você era o estatutário? Estatutário. Nunca foi o saletista lá. Eu sempre fui estatutário. Então, eu não tive problema para contar tempo do que o era estatutário uns 20 anos deu, tudo certinho. Então, eu posso me aposentar a partir de agosto. Uns 30 anos e 55 anos de idade. então, se assim, pelo que eu sei esse pedido que diz que eu vou fazer a gente fazer no tempo de insalunidade daqui, a última notícia que a gente tem é que já estava no perício, já era o último lugar que estava passando, tem que votar tudo no RH para fazer a contagem. Não sei como que é. Então, se vale a pena, a gente espera. o perigo, olha, se o seu caso, quando é que a senhora deu entrada no pedido? Mais ou menos em que ano? 2011, 2011? Faz um ano. Faz um ano. Tá. Vale a pena a senhora ir lá no atendimento para a gente fazer a petição da celeridade para que a gente protocole, para que a gente provoque a administração pública, porque embora, porque o que pode acontecer? A administração pública é quando provocada a ser mais séria, invocando dispositivo constitucional, invocando dispositivo de lei, que a obriga a ter uma tramitação razoável dos processos administrativos, muito provavelmente deu agilizado o processo por conta disso, porque sabe que o servidor tem em cima é que tem ciência e consciência de que tem o direito à tramitação séria do seu processo, então eu acredito que só tenha benefícios em uma senhora que faz essa solicitação. Ação judicial não dito nem pensar para tentar agilizar, mas a petição de celeridade eu sempre muito recomendo para que a administração pública tenha decisão mais rápida do círculo. Gente... Eu vou falar mais uma coisa muito rapidinho. Quando a gente pede o seu mapa aqui na praça, vem lá, tem três leis, para o leitão a data é uma, para o leitão a data é uma. Exatamente, são aquelas possibilidades de aposentadoria que eu falei. Então, a última sempre é a melhor, né? Não necessariamente, a última é sempre melhor, é isso que eu falei. O que que faz? Os servidores públicos, especialmente os servidores antigos, eles têm possibilidade de se enquadrar em diversos dispositivos de lei. É isso que eu disse, existem cinco, seis possibilidades de aposentadoria. Em regra, as instituições, quando há o pedido de aposentadoria para o servidor, elas já a fazem da forma mais benéfica, mas não custa nada que o pedido já seja direcionado a determinado dispositivo de lei. Então, que a senhora já faça o pedido de aposentadoria indicando o dispositivo mais benéfico, né? E isso tudo a gente consegue ver no atendimento, a gente faz a simulação e em regra, assim, são dispositivos que resultam em integralidade, paridade, daí não tem erro, aí são sempre os dispositivos. Não, porque quando a gente vai no DNH, ele já põe o que, só pode apresentar aquela última, apesar de ter aquelas três datas. Provavelmente seja mais benéfica, mas não custa fazer a verificação direto com o advogado para ver se não teve nenhum cálculo. Gente, nós estamos com o nosso tempo já nos comprometendo, mas antes de ir embora, só queria fazer uma observação. O que aconteceu aqui hoje de tarde, especialmente pela postura da Renata, nos leva a sublinhar uma coisa muito importante. O sindicato não é só para o litígio, não é só para o momento litigante das nossas dificuldades jurídicas, mas eu perdi a conta. Quantas vezes disse, vai lá, vai lá, venha nos visitar, traga o seu problema. Então, eu gostaria de fazer novamente um apelo. A nossa assistência jurídica, ela não está só para as grandes causas que envolvem a revolução do século XX. Não, cada um de nós que tiver um problema, que nós entendemos que uma assessoria jurídica pode nos dar um pouco de luz, um pouco de tranquilidade, um pouco de paz, vamos lá, eu vou dar uma pergunta muito grosseira aqui, peço permissão para o escritório de vida me absolver. Eles são pagos. Eles são pagos, nós pagamos todo mês um pouco para eles, quando os é retirado, assim, Renata? Então, usem. E, além do mais, hoje nós estamos aqui falando de uma questão muito pontual, mas a nossa assistência jurídica não fica restrita apenas às questões profissionais, às questões trabalhistas. Tem que ter as questões simples, tem as questões pessoais, e não é só para entrar com uma ação para pedir um conselho a gente. Não fazer as coisas erradas, vai comprar um imóvel, vai lá conversar com ele. Escuta, está tudo certo aqui nos documentos que eu tenho, o processo de separação, vai conversar com os advogados primeiro, tem um acidente que aconteceu, tem um interesse que nós entendemos que não está sendo... Vai conversar com ele, eles são pagos para isso. Então, eu queria que nós saíssemos auditados com esse sentimento de que nós temos um aparo jurídico, tem pessoas pensando por nós juridicamente, tem pessoas preocupadas com aquilo que nós podemos tomar como decisões e que às vezes são fatais e irreversíveis. Verdade, irreversíveis. Depois que está feito, eu nunca vou esquecer, quando eu estava aqui na universidade ocupando um cargo e uma professora veio desesperada porque ela pediu a aposentadoria e tinha defendido o doutorado dela 15 dias depois de defender o doutorado, aí ela queria incorporar o doutorado, disse, não dá, aposentadoria é um rato pessoal e aquilo não tem contestação. Mas professor, por que ele não me disse? Quer se aposentar? Eu dou um conselho para você. Quando conversa com a Renata, eu estou para me aposentar, olha aqui, eu tenho essas e essas condições aqui, o que você acha? Não, não te aposenta. Não te aposenta, espera 15 dias. E assim vai. Gente, eu só queria fazer um convite novamente para vocês que no próximo dia 16 de maio nós vamos ter uma palestra muito interessante aqui, divulguem, tragam seus convidados sobre ética pessoal e ética política do Wesley Collier, que é o juiz aposentado, escritor e professor universitário. Ele vai abordar ética, um paralelo com liberdade, a ética do cidadão é diferente da ética do político, a ética da convicção e a ética política, crise ética e corrupção, orgulho de ser brasileiro, olha, veja, e o nosso papel político. Então, no dia 16 de maio, aqui nesse auditório, às 14 horas, vamos estar novamente com esse propósito e eu tenho a certeza que nós vamos alcançar o mesmo êxito que nós estamos alcançando hoje. Se por um lado nós saímos assim um pouco preocupados, mas por outro lado a gente sabe que tem um ponto seguro que a gente não está sozinho nessa batalha. Então, eu queria agradecer novamente, Renata, agradecer novamente ao nosso, como é que o nome dele? O Dr. Patrick. Ao Patrick também, muito obrigado pela presença, Maurício, Henrique, muito obrigado e a todos nós, parabéns pela oportunidade e muitíssimo obrigado por nos prestigiar aqui nessa nossa promoção. Muito obrigado, boa tarde, gente. Boa tarde, gente. É uma última.